Olá, meus amigos e minhas amigas, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas ao canal Noticiagro, o nosso ponto de encontro para falar de tecnologias para agricultura, tecnologias para pecuária e, naturalmente, sobre as curiosidades do campo. O nosso tema de hoje, manejo das lavouras de soja e de milho, estamos bem num período de tratos culturais. Para falar sobre esse tema, eu convidei o engenheiro agrônomo Américo Maioca, da Integrada Cooperativa Agro-Industrial de Londrina, no Paraná. Américo, seja bem-vindo ao canal Noticiagro, muito obrigado por aceitar o meu convite. Ok, eu que agradeço e é uma satisfação estar participando dessa conversa com você, Dines. Perfeito, Américo. Mas olha só, Américo, antes de começarmos aqui a falar sobre esse tema tão importante, e eu tenho um recado importante também aqui para os nossos amigos produtores rurais, olha só. Alô, amigo agricultor, você que é produtor de grão sabe bem da importância de um plantio bem-feito. O plantio bem-feito tem como resultado a melhor germinação das sementes, uma germinação homogênea, e isso impacta diretamente na qualidade da lavoura. Uma lavoura mais produtiva e o resultado aparece lá na frente, na hora da colheita. Então eu quero falar com você sobre as bandas limitadoras de profundidade e compactadoras de solo fabricadas pela Mobor. São elas que determinam justamente a profundidade das sementes no solo, e a profundidade ideal é muito importante, 3 centímetros. São elas também que fazem o fechamento do sulco aberto pelo disco de corte. Aí você me pergunta por que as bandas Mobor são tão importantes. Primeiro porque a tecnologia das bandas Mobor agilizam o trabalho de plantio. E o segundo ponto, esse ainda mais importante, as bandas Mobor fecham o sulco com menor compactação e aderência, elimina a bolsa de ar e permite um contato maior com a terra. Resultado, uma excelente germinação das sementes. As bandas Mobor são fabricadas há 21 anos e dominam 97% do mercado nacional. Tem como parceiros os maiores e mais importantes fabricantes de plantadeiras de grãos do país. Elas estão presentes em todas as áreas de plantio do Brasil afora e em várias partes do mundo. Então, agricultor amigo, na hora de comprar a sua plantadeira de grãos, verifique bem se as bandas limitadoras de profundidade e compactadoras são da marca Mobor. Mobor é marca de confiança e eu garanto o resultado. Mobor, muito mais qualidade para o seu plantio. Muito bem, quer conhecer mais sobre a Mobor é muito simples, entra aqui embaixo na descrição do vídeo. Tem ali os links, o site, tem também o Instagram e o Facebook. Bom, Américo, começar aqui o nosso bate-papo falando sobre manejo, sobre tratos culturais nesse período, não é? Queria te perguntar, começar perguntando aqui, na verdade, a importância dos tratos culturais da aplicação de herbicida e fungicida nas lavouras de soja e de milho nesse período. Bom, a cultura se desenvolve já estabelecendo o potencial produtivo. Então, tudo que nós vamos fazer agora de manejo é para proteger esse potencial produtivo. Ou seja, não deixar que nós tenhamos perdas de produtividade em decorrência de presença de ervas, doenças e pragas. Então, essa é a finalidade do manejo. Américo, tem um momento certo de aplicação da primeira aplicação de herbicida na soja e no milho? Trabalhos hoje mostram que quanto mais cedo você mantiver e por mais tempo mantiver a soja no limpo, as produtividades são basicamente pouquíssimo afetadas. Então, quanto antes você fazer esse controle, é melhor tanto para a soja em termos de garantia de produtividade, como também no controle efetivo dessas plantas daninhas. Correto. No caso aqui, então, só para a gente exemplificar para o produtor, claro que ele sabe tratar muito bem disso, mas é sempre bom a gente reforçar. Seria com duas ou com três ou com quatro folhas ou até cinco, Américo? No caso da soja, existem alguns herbicidas que não têm nenhuma limitação de uso, ou seja, você pode aplicar ele com duas folhas ou com três, quatro trifólias que a gente fala. Existem alguns herbicidas que existem uma limitação de idade do soja, teria que ser aplicado a partir do terceiro trifólias. Então, tem que ver, no caso, o estágio da cultura e também o estágio da erva daninha. Mas, em média, vamos dizer que com 15, 20 dias, seria uma época adequada para fazer esse controle. 15, 20 dias após o plantio? Após o plantio. Perfeitamente. E no caso do milho, Américo? Qual é a data da primeira aplicação ideal? O milho teria também na faixa de uns 10 a 12 dias, o ideal seria fazer essa aplicação após a emergência. Uma lavoura, tanto de soja como milho, não tomando, o produtor não tomando esses cuidados, ela pode ter um resultado negativo no que diz respeito à produtividade, Américo? Com certeza, Dimas. A erva daninha, ela compete por luz, compete por nutrientes, compete por água. Ou seja, ela tem uma, o que eu vou dizer para você, ela tem uma agressividade maior que a própria cultura. Então, se você mantiver essa erva daninha ali concorrendo com a cultura, ela traz uma queda de produtividade bastante significativa. Isso vai depender do número de plantas que nós tivermos na área e o tipo de planta também, porque isso aí varia de espécie para espécie. Qual é a erva daninha hoje que, quando eventualmente surge numa área de cultivo, o agricultor viu lá, ele fica, ele perde o sono, o que dá mais medo? É, hoje, em relação à erva daninhas problemáticas, eu acho que eu contoaria na nossa região, a buva e o capim amargoso, né? São ervas que têm um controle muito difícil, né? E são plantas que têm agressividade muito grande, concorrem e tiram muito a produtividade, tanto do soja como do milho. Entendi. Muito bem. Falar um pouquinho aqui de fugicida também. O fugicida, exemplo do herbicida, também tem que ter uma regularidade de aplicação, Américo? O fungicida, a importância do fungicida é fazer o monitoramento, porque não podemos entrar numa condição de aplicação por receita, né? Ou seja, por tantos dias você faz uma aplicação, depois repete após mais tantos dias. O ideal, e é o que fazemos aqui na cooperativa, é o monitoramento da cultura, né? Visando entrar com o produto adequado, no momento certo, na dose correta. E isso vale para a inseticida também, Américo? Para a inseticida também, né? Existe o MIP, né? Que é o Manejo Integrado de Pragas, né? Onde você faz todo o monitoramento para realmente entrar no momento certo, com o produto certo, né? Para evitar danos não só para o aplicador, não elevar demais o custo para o produtor e também questão do meio ambiente, né? A gente não estaria jogando o produto em excesso, né? Que tem aí seus efeitos colaterais no meio ambiente. No momento da aplicação, qual é o aconselhamento que você dá para a pessoa que vai aplicar lá, seja o herbicida, seja o fugicida ou inseticida? Qual é o conselho que você dá para ele? Bom, a primeira coisa é ter uma capacitação do próprio aplicador, né? Ele tem que usar o equipamento de proteção individual. O equipamento dele tem que estar bem regulado, tem que estar bem calibrado para que realmente você faça uma aplicação, não digo perfeita, né? Mas muito próxima disso aí. E respeitar as condições climáticas também, porque existe a questão do vento, evitar ventos aí acima de 10 km por hora, evitar os horários mais quentes, né? Onde a umidade do ar é muito baixa, então entre 10 às 15 horas, por exemplo, evitar esse horário de aplicação, trabalhar com a velocidade adequada com o equipamento que você tem e com só a topografia da área que você tem. Então, esses cuidados, né? A escolha do bico adequado, a velocidade de trabalho também influencia, então tem que ser adequada para o momento, para a aplicação a ser feita. Respeitando esses cuidados, eu acredito que ele vai fazer uma boa aplicação. Tem mais uma questão ainda que eu considero relevante. Uma vez detectada a presença de uma praga ou de uma doença na lavoura, você defende a aplicação de um defensivo químico ou biológico? Isso vai depender muito da situação, porque existem biológicos que são muito eficientes, né? E existem algumas pragas ou doenças que ainda não existem em produto biológico que tenha efetividade. Então, dependendo da situação, a gente trabalha tanto com o biológico como com o químico, né? O ideal é que a gente pudesse ter solução todas com produtos biológicos, né? Porque aí o meio ambiente agradeceria. Muito obrigado, viu, Américo? Eu que agradeço e foi uma satisfação conversar com você, Edmonds. Pode ter certeza que foi nossa aqui também, viu? E a você que acompanhou essa entrevista, que acompanha aqui o canal Noticiagro, muitíssimo obrigado. Eu peço que você entre aqui embaixo na descrição, deixe o seu like, faça o seu comentário, inscreva-se no canal e compartilhe esse vídeo, tá certo? Bom, até a próxima, se nosso bom Deus assim permitir. Até lá.